Fala galera, beleza? Aqui na TV o seu Mensagem a Cavalo de hoje vai conversar com você sobre uma coisa que está rolando aqui no canal que são muitas perguntas relacionadas a alguns probleminhas do dia a dia que as pessoas tem com o cavalo e que nós vamos tentar solucionar agora. Então, a gente tem recebido aqui no canal, a gente tem visto muitas perguntas, a gente não responde todas, não consegue porque é muita pergunta, mas muitas vezes as pessoas falam assim, o que eu faço com o meu cavalo que não sai da cocheira quando eu vou montar e ele empaca? Me dá uma dica aí para o meu cavalo que empina, me dá uma dica aí para o meu cavalo que dá coice quando eu vou montar, me dá uma dica, 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 dica. A dica, ela vai te ajudar, ela vai, sei lá, de repente ela vai apagar um incêndio aí momentâneo e vai conseguir fazer com que você tenha aquele sucesso naquele ponto ali que você está precisando, naquela hora, às vezes e tal. Só que o que eu queria conversar aqui hoje é que assim, quando normalmente nesses 30 anos que eu recebo cavalo para treinar, 25 anos aqui na UC, os cavalos que vêm com algum tipo de problema de comportamento, que às vezes já são montados, já são domados e tal, ou mesmo potros que vêm para domar e que são ruins de comportamento, normalmente isso ocorre ou porque os cavalos trabalharam de menos, ou porque os cavalos trabalharam de mais. Tudo que é de menos, tudo que é pouco e tudo que é muito para cavalo não vai dar muito certo pelo ponto de vista de performance, pelo ponto de vista de resultado do que você quer que ele faça. Por quê? Porque o cavalo é um animal de hábitos, não tem aquela história que todo mundo fala, que o cavalo aprende por repetição. O que é a história da repetição? É você criar um hábito, é você ficar reforçando esse hábito dentro do que você está se propondo a fazer, dentro do que você quer que esse cavalo faça, para que ele então siga esse padrão sempre. Treinar cavalo nada mais é do que você ficar ensinando hábitos e depois relembrando e reforçando hábitos. Quando isso é muito over, quando é muito, o cavalo tem uns burn-out que a gente fala, o cavalo tem uns pontos de estourar, de estressar a cabeça, de não conseguir mais fazer, de virar o fio, como a gente fala aqui no interior. E quando isso é muito pouco, o cavalo não está prático da história. E o hábito é outro, passa a ser outro. O hábito de ficar mais no piquete do que ele trabalhar. O hábito de não deixar pegar, os hábitos começam a acontecer, porque o hábito vem. Qual hábito, a gente não sabe. Pode ser o que você queira, pode ser o que você não queira. Então, quando você compra um cavalo, quando você passa a ser responsável por um cavalo, é importante que você coloque nele os hábitos que você quer que ele tenha, que são úteis para você e que são, obviamente, coerentes, que façam sentido para aquele cavalo. E isso depende de consistência. Isso depende de você ficar fazendo. Eu já dei outros exemplos aqui, em outras vezes, do tipo assim, eu comprei um cavalo, experimentei, deu tudo certo, adorei. Aquele sábado foi lindo, era o cavalo do meu sonho, da minha vida. Levei para casa, na primeira semana, beleza, na segunda semana, beleza, na terceira semana, mais ou menos. No terceiro mês, não rolou mais. Ixi, parece que é outro cavalo. Parece não, é outro cavalo, porque ele está com outros hábitos. O cavalo que você compra, ele é fruto do que aconteceu com ele, do dia que ele nasceu até o dia que você comprou. O futuro dele com você, depende do que você vai fazer. Nem de mais, nem de menos. Então, muita gente experimenta o cavalo, adora o cavalo, compra o cavalo, não dá uma sequência de trabalho coerente, não dá uma continuidade, falta trabalho, o cavalo começa a mostrar outros hábitos que ele não tinha quando você comprou. Ou, muita gente compra cavalo, já aconteceu comigo de vender cavalo de salto, por exemplo, e eu avisar o comprador, não fique saltando esse cavalo toda semana. É o jeito que ele foi feito. Não precisa saltar todo dia, não precisa saltar toda semana. Salta ele a cada 10 dias que ele vai melhor na prova. Os caras não escutam, põe para saltar toda semana, põe para saltar duas vezes por semana, ginástica, percurso, não sei o que, o cavalo começa a refugar, cavalo começa a dar uns trabalhos de condução, porque ele saiu do hábito que ele estava e entrou num outro hábito que não faz muito parte da história dele. É possível você mudar hábitos? Claro que é. É possível você saltar mais um cavalo que você não estava habituado a saltar? Sim, mas aí você tem que ter muito conhecimento para fazer. Agora, quando um cavalo trabalha de menos ou quando um cavalo trabalha de mais, é quando vem a barda, como nós falamos aqui em Saldo de Pirapora. No interior, barda, que é a balda, são os problemas, as dificuldades que a gente encontra e as manias que o cavalo começa a ter e que não tinham antes. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Nós recebemos uma égua que, quando ela era encilhada, você colocava a sela, apertava a barrigueira e ela se jogava para trás e, às vezes, até caía para trás. O que a gente teve que fazer? Mudar um hábito. Como a gente tratou isso? Como um hábito que a gente não queria, tendo que passar para um hábito que a gente, então, desejava. Como é que a gente fez isso? Com consistência. No começo, a gente ia selar e ela realmente se jogava para trás. Começa a selar lá na mão, em vez de selar amarrada, já muda o hábito. Hoje, três, quatro meses depois, ela não tem mais esse problema. Você vê que o hábito aparece como uma nuvem na cabeça dela, mas daí ela fala, putz, mas também dá do outro jeito e até mais fácil. O que nós fizemos? Consistência. Até no dia 25 de dezembro a gente colocou sela, porque colocar sela não significa montar. A gente, o problema era sela? É, a gente colocava sela e no dia que não era para montar, colocava sela também. Consistência. Ah, mas vai ter que fazer isso para sempre? Não. Agora o hábito está sendo mudado. Só que, se voltarem a fazer o que faziam nela antes, amarrar curto, deixar sentar, dar bordoada por trás, sei lá o que faziam, também não me interessa saber, a gente volta no hábito anterior. Agora, apertar a barrigueira em três momentos e não de uma vez só. Coloca a sela, só encosta a barrigueira, você vê que ela vem para trás, mas daí ela não sente mais barrigueira apertar, ela volta, deixa ela amarradinha, vai lá buscar uma cabeçada, vem, desamarra, põe na mão, aperta de novo e assim vai. Dá trabalho para caramba. Por isso que você tem que investir na iniciação de um potro. Porque na correção de um potro, de um cavalo, além de você não ter certeza absoluta que vai funcionar, que vai diluir, normalmente não tira 100%. Além de você gastar mais, além de você subaproveitar o cavalo que você tem, porque ele tem que estar lá na recuperação, na reabilitação, vai custar mais caro, vai levar mais tempo, olha o rolo feito, invista na iniciação bem feita. Iniciação feita às pressas, não tapa esses buracos, não deixa essa coisa bem resolvida e vira cavalo com problema. Pensa nisso, tudo que é demais não é bom, tudo que é de menos não é bom, a consistência e o hábito correto não deixam o seu cavalo ter maus hábitos. Se houver consistência e equilíbrio, nem muito nem pouco, a coisa vai fluir legal. Beleza? Acho que isso responde muita pergunta que foi feita aí no canal e ao invés de ir direto ao ponto, mude o freio, suba a mão, abaixe a mão, pense de uma maneira mais aberta, porque essas mudanças de hábitos nem sempre demandam de um conhecimento super técnico, demanda de um conhecimento que consistência faz o cavalo bem feito. Falou? Tchau, valeu!